Música Aconteceu em Nova Friburgo um workshop promovido pelo Odonto Imagem mostrando o que há de mais moderno para os profissionais de onotologia da região a Onotologia Digital José Carlos Rebouças, responsável pelo Odonto Imagem, vai explicar pra gente o que é essa nova tecnologia da onotologia digital Explica pra gente Em poucas palavras, estamos vivendo um divisor de águas na odontologia Aquela famosa massinha que todo paciente reclama para poder moldar o dente moldar a arcada dentária, a partir de agora será eliminada Temos o escane intraoral, que com esse escaneamento intraoral temos a imagem no computador e dessa imagem poderemos fazer então as próteses dentárias com maior precisão, um custo mais barato e com maior rapidez Bem, essa nova odontologia que a gente chama de odontologia digital há um tempo atrás era o futuro, hoje é o presente e não há retrocesso nisso, veio pra ficar Ela substitui, no caso, a moldagem então com isso a gente consegue próteses muito mais bem adaptadas para os pacientes agilidade no atendimento, enfim ao invés de gastar várias consultas fazendo prova já que a gente tem um fluxo digital no sistema CADICAM A gente não tem tantas consultas, então isso a gente ganha tempo de cadeira Veio para facilitar os pilares da odontologia, os conceitos se mantêm Não veio para substituir A odontologia digital veio para agregar e facilitar o nosso dia a dia do profissional O palestrante dentista especialista em odontologia digital, doutor Alan Costa falou com a nossa equipe sobre a importância dos profissionais de odontologia se modernizarem Uns 3 anos atrás a gente começou essa empreitada em difundir a odontologia digital e eu tomei como missão isso na minha vida ultimamente que é poder ajudar os colegas com essa odontologia digital e eles implementarem isso dentro da sua rotina de trabalho implementando isso no consultório e desmistificando muita coisa porque muita gente faz uma ideia equivocada da odontologia digital achando que vai ter que comprar coisas, vai ter que comprar software, vai ter que comprar scanner, frezador e na verdade não é nada disso você precisa somente aplicar aquilo que você faz da odontologia básica, da odontologia raiz só que dentro da odontologia digital onde os maiores beneficiados com isso vão ser obviamente os pacientes que vão ter os seus trabalhos agilizados, que vão ter os seus trabalhos com alta previsibilidade e o dentista, claro, conseguindo aumentar a carteira de cliente deles conseguindo ter uma produtividade maior e trabalhando numa tranquilidade muito maior também Encerrando mais essa matéria, agora vamos aproveitar esse delicioso coquetel aqui de comemoração após essa belíssima palestra Michael Queiroz de Bliss News para a TV Interativa Música Música